Olha como ela vem, ó Que de breno vai sucarrar Que de breno vai sucarrar Que de breno vai sucarrar Olha como ela vem, ó Vem Camita, vem Camita Ela encostou enturecendo E a novinha ficou louca Todo mundo tamanho A novinha quer mamar Antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe Chupa o meu pito E não parava devagar que eu tô gostando E a novinha e o perro tá tocando Oi mama devagar e vem devagarinho Oi mama 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 vem devagarinho Mama 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 vai vem devagarinho Mama 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 e vai vem devagarinho Vem pra Vialinha, traz a amiguinha Vem pra Vialinha, traz a amiguinha Vem pra Vialinha, traz a amiguinha Aceitada fica, aceitada fica Vem pra Minta, vem pra Minta Vem pra Minta, vem pra Minta Vem pra Minta, vem pra Minta, vem devagarinho Vem pra Minta, vem pra Minta, vem devagarinho Vem pra Minta, vem na boca Fen Hehe Vem pra Minta, vem pra Minta Vamos lá se aproxima El